Bom dia, gente! Vamos falar de coisa séria, né? Sexto encontro. E vocês, como estão? Após cinco encontros que são transformadores, né? A gente vai... segue lá atrás, na primeira aula. Aliás, no encontro que tem, que antecede a primeira aula, a gente já começa a vislumbrar o quanto a gente vai se transformar ao longo desses encontros, né? E eu gosto sempre de relembrar, esse é o sexto encontro, o que a gente viveu no primeiro foi o que é o Espiritismo, depois Deus, né? No dois, depois no três, Espíritos, não foi isso? Quarto, foi o quê? Evolução. E na semana passada, vocês lembram, né? Foi? Libertação. Bom, agora a gente falou da essência. Até aqui, né? A gente falou do Espírito que somos, né? Dessa singularidade, né? Que é a essência do que somos. Mas hoje, a gente começa, nesse sexto encontro, a gente começa a um tema novo, que se refere também, claro, vai estar falando sobre essa essência, que é o Espírito, mas a gente começa a um tema novo. E que esse tema a gente não vai esgotar hoje, porque não dá, é tão grande, é tão complexo, que a gente não vai conseguir esgotar hoje. Então a gente começa a falar sobre reencarnação. E nós falaremos hoje, dentro de um aspecto, de um prisma, né? Um viés da reencarnação, que é a reencarnação e ciência. E na próxima semana, nós continuaremos a falar sobre reencarnação. E a gente vai falar sobre a reencarnação como um processo educativo nas nossas vidas, né? Talvez algumas desconstruções serão necessárias, né? Principalmente aquelas de que você reencarna para pagar o que você fez de errado, né? A gente vai avançar, falar sobre isso, né? Desconstruir, talvez, porque ninguém paga nada, a gente está aprendendo, esse é o propósito. E, por fim, daqui a três aulas, aí a gente vai falar sobre o processamento da reencarnação, de que forma ela ocorre, quando ocorre, né? De que forma ocorre e tal. Enfim, estou contando isso para vocês, para que hoje a gente potencialize as nossas perguntas. E eu peço que vocês façam, né? Porque, como eu já falei antes, não tem pergunta bobinha, que às vezes a gente fala, ah, não vai perguntar isso não, e tal. Não tem isso. Perguntem, participem, porque a gente só vai conseguir construir esse tema de hoje com a participação de vocês, né? Para que a gente possa colocar todo mundo na mesma página, que não haja uma dúvida aqui, que às vezes é a dúvida do outro também, mas o outro não pergunta e tal. E a gente leva para os próximos encontros essas dúvidas. Mas, para que a gente potencialize no tema de hoje, me permitam, não se aborreçam comigo, se houver alguma pergunta e eu dissesse, ó, isso a gente vai ver na próxima aula, ou a gente vai ver na outra aula, que é para a gente poder falar hoje sobre reencarnação em ciência. Combinado? Bom, sei que vocês já sabem, para fazer a pergunta é só levantar o braço, né? O Alexandre está ali ávido para correr com o microfone para vocês fazerem a pergunta e a gente ter a pergunta e a resposta gravado, né? Como vocês sabem, vai para o canal do TV Harmonia no YouTube. Bom, para a gente começar, então, dito tudo isso, para a gente começar, eu queria apresentar para vocês os nossos objetivos. Esse é o sexto encontro e a gente vai, através desse tempinho, falar, demonstrar através das provas científicas que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. Então, a evolução de quem? Do Espírito. A gente já viu, né, como é que ele se liberta, evolui, quem é, de onde vem, para onde vai, a gente já viu sobre isso. Agora, a gente vai ver que a reencarnação é esse mecanismo de evolução dele. E para que a gente chegue a essa conclusão, a gente vai passar por esses pontos ali, que é mostrar as evidências da reencarnação nas diversas culturas da história e na filosofia, nas mais diferentes religiões, apresentando, inclusive, os diversos trabalhos científicos a respeito. Dizer, né, nesse tópico aí, que a reencarnação não é propriedade do espiritismo, porque, às vezes, a gente pensa assim, olha, tem que ser espírita para aprender ou para saber que reencarna? Não, tem uma infinidade de outras filosofias religiosas que são reencarnacionistas e que trazem a ideia da reencarnação de forma diferente. A gente vai ver como são essas maneiras de ver a reencarnação pelos outros olhares, das outras religiões. Explicar a necessidade da reencarnação para a compreensão da evolução, estabelecendo o conceito da palingênese, que a gente vai falar qual é a ideia palingenésica, né? Demonstrar que, sem o esquecimento do passado, não é possível o crescimento junto às outras criaturas. Então, por que a gente fala assim, puxa, mas se eu reencarno, por que eu não lembro da outra reencarnação, né? O que aconteceu? E o espiritismo fala que existe um tal do véu do esquecimento, né? Como é que é esse véu? Se a gente hoje está trazendo um viés da ciência, então vamos falar sobre isso para tentar desancorar essa ideia da simples crença e trazer para uma ideia científica, onde ela pode ser experimentada. demonstrar, esse já foi, explicar que os encontros e desencontros da vida, na maioria das vezes, se deve às reencarnações. E explicar que as doenças, antes de serem punições, são lições educativas ao espírito em aprendizado. E esse a gente vai dar uma palhinha sobre esse último tópico, porque vocês vão falar muito mais sobre isso na terceira aula que vai tratar sobre, desculpa, na segunda aula que vai tratar sobre a reencarnação. Porque é a aula que eu falei que a gente vai tirar a ideia de pagar e de entender que é para se reeducar. Então, esse tema vai estar disposto dessa forma. Hoje, reencarnação e ciência, na próxima semana, reencarnação como processo educativo e, na semana seguinte, o processamento da reencarnação. Bom, dito isso, eu queria agora começar fazendo uma pergunta para vocês. Alguém aqui acredita em reencarnação? Me falem aí. Quem acredita, levanta o braço. É mesmo, é? Rapaz, que trabalhão que vai dar hoje, hein? Muita gente que acredita na reencarnação. Alguém aqui não acredita, não? Ué? Só eu que não acredito? Agora eu fiquei surpreso. Bom, vou declarar para vocês. Eu não acredito em reencarnação. Está bom para vocês? Está bom para vocês? Então, está bom. Ó, nem vou contar porquê, tá? Porque vocês não ficaram surpresos, então nem vou contar porquê. Vamos falando aqui a respeito, que vai chegar uma hora que eu declaro para vocês porquê que eu não acredito. Bom, essa era a primeira pergunta que eu ia fazer, né? Se vocês acreditam em reencarnação. Já vi que vocês acreditam, tudo bem, né? Vamos ver se eu vou convencer vocês porquê que eu não acredito. Agora, segunda pergunta. O que é a reencarnação? Já que vocês acreditam, o que é a reencarnação, afinal? Porque vai que a gente está pensando em coisas diferentes, né? E aí eu estou dizendo que não acredito e vocês estão dizendo que acreditam porque a gente está com um conceito diferente. Então, vamos tentar alinhar. O que é a reencarnação para vocês? Quem me fala o que é a reencarnação? Ninguém. Ficaram? Enquanto vocês perguntam, o facilitador bebe água. Então, espera o microfone chegar, que é o facilitador bebe água. O espírito reencarna. Então, ele volta e toma forma do corpo físico. Perfeito, Maria. Então, acho que a gente está falando da mesma coisa, né? Reencarnar é isso, é voltar à carne, né? A gente vai falar um pouco aonde isso acontece, como, em que momento, né? Meio que aquele negócio de Globo Repórter, né? De onde vieram, para onde vai, por onde vão, do que vivem, né? Bom, mas tem uma terceira pergunta. E, afinal, então, se é isso, existem provas da reencarnação, né? Tem que... Alguém fez uma selfie da reencarnação, na hora de reencarnar, tem isso aí para provar, né? Porque se eu não tivesse negócio, eu não acredito, né? É ou não é? Vocês acreditam naquilo que não tem prova? Talvez, né? Ficaram na dúvida agora. E são sentidas, pois é. Mas a gente vai ver que não é só, na reencarnação, não é só o sentimento, né? Eu não vi o seu crachá, que você está escondendo ele com a Tânia. A Tânia perguntou, só para a gente falar, né? Que tem coisas que são sentidas, né? Mas a reencarnação, ela é vivida, não só, né? É também, mas não só sentida. Bom, e aí a gente, é sobre isso que a gente vai falar, sobre essas provas que muitos teóricos, muitos cientistas trazem a respeito da reencarnação e que eu confesso a vocês, confesso não, isso é, não precisa essa confissão, muitos deles iniciaram alguns trabalhos na ideia, no propósito de desbancar a ideia, de dizer, olha, isso não é possível. E se surpreenderam, né? Ao longo da sua pesquisa, porque viram que não era exatamente assim. Agora, a reencarnação, ela permeia as nossas mentes de tal forma a que, independente do credo, da filosofia, da religião que a pessoa pregue, ela normalmente tem isso na sua ideia, né? Eu acho que já contei pra vocês que a minha família originária, né? Família dos meus pais, é um verdadeiro encontro ecumênico, porque o meu pai já desencarnou, mas era católico praticante, porque às vezes a gente fala católico, mas é aquele católico que só não está no nome, não vai na igreja, né? Meu pai ia à igreja todo domingo e tal. A minha mãe é evangélica, já há muitos anos. E a minha avó, que está encarnada, já falei pra vocês também, também é evangélica, mas de outra igreja, as duas, cada uma é de uma igreja que tem ideias protestantes diferentes, mas as duas são evangélicas. O meu irmão é budista, então, e eu espírita. Agora imagina o almoço de domingo nessa casa, né? Como é que é o negócio? Então, cada um com a sua ideia religiosa. Enfim, eu falo que é um encontro ecumênico. mas, claro, dentro do máximo respeito. E o que eu percebo e já falei algumas vezes, é que já peguei a minha avó, que é evangélica, sei lá, 60 anos. Minha avó está com 99. Acho que ela é evangélica mais de, sei lá, eu estou com 60, não, eu me lembro de, talvez uns 50 anos. Então, já peguei ela falando assim, nessa encarnação, eu não fiz isso, mais na próxima. Aí eu, ah, então, você acredita, né? É evangélica, não está dentro da filosofia religiosa dela. Então, mas é porque essa ideia, eu trago isso, porque a ideia da reencarnação está impregnada nas mentes. E o que a gente precisa fazer agora é trazer para um entendimento, para uma realidade, que não quer dizer que seja a realidade, mas para uma realidade que o Espiritismo nos traz. Bom, eu trago aqui umas, uns dados aqui, não são muito atuais, afinal, não tem todo dia alguém fazendo pesquisa sobre reencarnação, mas é só para a gente ter essa ideia, de como é que essa, essa questão da reencarnação está no mundo, né? Então, olha, que lá na Europa, em 1969, 20% da população europeia declarava acreditar em reencarnação. Nos Estados Unidos, 20%, no Canadá, o pessoal acreditava mais, 26%. Bom, com a evolução do tempo, lá em 1990, 23% dos europeus, quer dizer, europeus, houve um crescimento, passaram, mais gente passou a acreditar. e no Canadá também, 99%, 31%. Só nos Estados Unidos houve um crescente, depois diminuiu, né? Em 2005. Bom, até aí, esses dados aí não causam muita surpresa, mas a gente sabe que aí em torno de 20% a 30% da população mundial acredita em reencarnação. Bom, mas trazendo para o Brasil, esses dados, ah, bom, esqueci, esses dados aqui são da Gallup, 16 de junho de 2005. Então, como eu falei, não são muito atuais, não temos pesquisas sobre reencarnação todos os dias, mas essa pesquisa também, esse comparativo é só para a gente ter uma ideia do que ocorre no mundo. No Brasil, essa pesquisa aqui é de 2007, da Datafolha. Então, olha, disseram, né, acreditar em reencarnação 37%. 18% disse que tem dúvidas, não tem certeza ali se acredita ou não. 44% foi claro, disse, não acredito, acho que eu estou nesses 44% ali, não acredito. E 1% não respondeu. Então, também não são números surpreendentes, a gente, no Brasil, quer dizer, considerando no mundo, entre 20% e 30% declaram acreditar, no Brasil um pouco mais, 37%, quer dizer, tem todo um contexto para isso. Agora, essa terceira pesquisa, essa eu fiquei confuso, né, essa eu fiquei surpreso, porque, quando foi feita a pesquisa em relação às religiões, aí o que que acontece? Eu imaginava, eu pensei, que entre os espíritas, 120% ia acreditar, né? Porque está dentro de uma das premissas da construção do espiritismo, que é a reencarnação. Está dentro da premissa básica. Mas, olha só, 93% apenas dos espíritas declaram acreditar na reencarnação. Tem um gap ali de 7% que não acredita. Essa foi uma surpresa para mim. outra boa surpresa. Bom, entre os umbandistas, 79%, ok, não é muita surpresa. No candomblé, 68% também não. Mas, entre os católicos, 44% declarar, acreditar em reencarnação é também uma surpresa. Porque, se a gente for pegar em números, porque ele está em percentuais, se a gente for pegar em números, quantos católicos a gente tem como declarados no Brasil? É um número infinitamente maior do que o dos espíritas. Então, esse número, 44% aqui, tem muito mais pessoas declarando, que professam ser católicos, que declaram acreditar no espiritismo, ou, no espiritismo, desculpa, na reencarnação, mais do que entre os espíritas. Bom, claro que são números, só para a gente ter uma uma ideia de como essa, se eu falar a palavra que eu ia falar agora, eu vou denunciar o porquê eu estou dizendo que não acredito. Então, eu vou dizer o porquê que esse fato não sai das nossas mentes. A gente está sempre pensando a respeito disso. Bom, evolução histórica. para que a gente entender que a reencarnação não é uma propriedade do espiritismo, não é o espiritismo que fala sobre ela, que já há muito tempo, a gente vai datar ali 3 mil anos antes de Cristo, olha lá, 3 mil anos antes de Cristo, já se tem relatos a respeito de reencarnação, claro, em outras filosofias. Então, lá no Egito, cena reproduzida na sepultura do faraó Hamicés III e no sarcófago de Sete, em que se vê a alma condenada a tomar o corpo de um porco na terra. Quer dizer, era uma ideia de que a alma poderia retornar, não de forma progressiva. A gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente, quais são as maneiras de pensar ou de relatar a reencarnação. Então, ali, nesse momento, poderia voltar num animal. Talvez, dentro daquela ideia ali, por um castigo, a pessoa não foi uma boa pessoa, vai voltar ali num animal. 2 mil anos antes de Cristo, texto dos Vedas, há uma parte imortal do homem, que é aquela o Agne, que cumpre aquecer os teus raios, inflamar os teus fogos, de onde nasceu a alma, de onde nasceu a alma, pergunta, umas vêm de nós, e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Então, olha, a ideia ali dessa encarnado e desencarnado, encarnado, já está mais ou menos subentendida ali, 2 mil anos antes de Cristo. Bom, 580 antes de Cristo, na Grécia, Pitágoras, olha aqui, a alma nunca morre, mas recomeça numa nova vida, muda de domicílio, tomando outra forma, quanto a mim, já fui eu forbes, no tempo da guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente, bem, de meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Então, olha, a lembrança dele de outra vida. Então, também falando sobre a reencarnação, a moda de 580 anos antes de Cristo. 530, entre os hebreus, o perverso morrerá, porque desviou-se da lei divina por opção, pelo excesso de erros, perderá-se e retornará para consertar a sua alma. Talvez daí venha aquela ideia do pagar, que você fez errado, você vai ter que voltar para fazer ou para passar por aquela situação de novo e ajustar aquilo que você fez errado. Talvez venha daí, olha, 530 antes de Cristo entre os hebreus. Bom, aí, no cristianismo, a alma veste vários corpos em tempos diferentes. A alma presa ora nessa criatura, ora naquela, assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Então, Diógenes Laércio no século I. Bom, aí já está com uma ideia já mais próxima do que a gente está pensando aqui. Então, a alma ora nessa criatura, ora naquela, é o que somos agora, mas em outro momento, outro personagem forjado pelo Espírito que somos para continuar nessa trajetória, nesse desenvolvimento. Bom, apagou-se a luz, mas ela voltou, aí, em verdade, Jesus, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Que o reino de Deus é a felicidade, é a plenitude do Espírito, é poder comungar com o Criador uma vez você estando nessa condição. E para que isso ocorra, é preciso nascer de novo, é preciso reencarnar. Então, Jesus dizendo sobre isso. Bom, como eu falei, não é eu mostrando toda essa trajetória na linha do tempo a respeito de quais filosofias e quais povos falaram a respeito da reencarnação, mas a gente pode dizer que há uma cultura e que ainda hoje pode ser chamada da mãe das culturas reencarnacionistas. Então, a gente pode dizer que lá no hinduísmo é que começa a se falar e a se estudar a respeito disso. Então, a Índia pode ser considerada a grande mãe da doutrina da reencarnação. Os indianos creem na reencarnação, mas acreditam que as almas foram criadas felizes e perfeitas. E devido aos erros praticados nas reencarnações, isso fez com que passassem a poder encarnar em corpos de animais. Ou seja, o cara nasce com nota 10. Ao longo da vida, ele vai perdendo o ponto, vai vacilando, vai perdendo o ponto. Aí, quando ele chega no final, que vai ser julgado, fala, e aí, qual é a sua nota? três, opa, você vai ter que vir cachorrinho, vai ter que vir abelha, olha só. Aí, o cara tem a nota na média boa lá, não, você vai voltar gente, tudo bem, mas vai reencarnar professor lá na Uli, e vai ter que aprender para vir melhor. Estou brincando também, brincadeira. Então, enfim, é uma ideia, né, era a ideia hindu de que a alma pode retroagir na sua evolução. Aí, entre os egípcios, os gregos, aí Platão vai dizer, essa ideia de Platão é boa, né, além de imortal, a alma existia na Terra em número imutável, e as reencarnações ocorriam de forma regular. Fala também da necessidade de purificação para liberar a parte divina da alma, e permitir o seu retorno à companhia dos deuses. Então, como a ideia de Platão era aquela ideia politeísta, né, então, para que você retorne ao convívio dos deuses, você precisa se burilar através das reencarnações. Bom, então, isso tudo para a gente entender que não é o Espiritismo que está falando, só ele que está falando disso, tem muita gente, né, falou sobre isso antes, e há muito tempo, afinal de contas, não é difícil a gente entender que o Espiritismo é um jovem, né, cento e sessenta e poucos anos, jovem, mas a gente está falando ali de outras filosofias reencarnacionistas milenares, então, de muito tempo se fala sobre isso, se estuda sobre isso, né, e se busca um entendimento a respeito, e é o que a gente continua fazendo aqui. Mas, afinal, na visão espírita, como seria, o que seria, de que forma seria o que a gente chama de reencarnação. Então, a reencarnação, né, a Maria definiu ali direitinho, né, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Então, a gente sabe como é que acontece isso. Papai e mamãe se conhecem, começam a namorar e tal, e daqui a pouco a gente tem um novo corpo em formação. A alma, o espírito, que pré-existe, vai se acoplar a esse novo corpo em formação, vai se conectar a ele e vai se desenvolver com ele, interagindo, inclusive, com esse novo corpo. aí a gente chama de reencarnar, está retornando à carne. Bom, no livro de vocês, lá na página 46, do sexto módulo, pois não, deixa a Érica que quer perguntar ali. Olha que veio, olha que veio dois microfones logo. Vou beber mesmo, vou contar para vocês que eu estava em Ribeirão Preto semana passada. de Ribeirão Preto, está seco lá, está fumaça para todo lado. Aí eu saí de lá, fui para Minas, ontem estava divulgando, cheguei essa madrugada, estava divulgando que a umidade relativa do ar está 15%. Ainda está com óculos de incêndio lá. Pois é, também. Aí o que acontece, a garganta pifou, porque ressecou tudo. Bem, a minha pergunta é a seguinte, é uma dúvida que eu tenho com relação ao espírito acoplar no feto. Qual momento isso acontece? É no momento da concepção, logo quando se torna o óvulo? Ou é no... Não é uma pergunta que... Aula 8? Tá bom, então na aula 8 você me responde, tranquilo. Não precisa nem dar uma palhinha agora. Pronto. Eu fiz esse combinado no início da aula. Eu falei, olha, vai ter pergunta que é das próximas... Porque, é claro, se relaciona com a reencarnação, mas exatamente pela extensão do tema está dividido em três aulas. hoje, né? Mas... Não, mas não custa falar. O que acontece? Não? Então tá bom. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Eu quero falar. Eu quero falar. É, né? Você tem que ouvir a mulher. É, né? Pois é. Mas eu sou desobigiente. Eu sou um transgressor, sou desobigiente. Se duvidar porque ela falou, eu vou... Então, ó, só pra ficar curiosidade. Acontece no momento da nidação. Quando o óvulo adere à parede do endométrio, aí, nesse momento, abre a possibilidade da conexão do espírito com o óvulo fecundado. Pronto. É. Processamento da reencarnação. A gente vai ter essa aula. Daqui a duas aulas a gente vai ter uma aula sobre o processamento da reencarnação. Ok? Oi, desculpa. Aí você já está trazendo mais complexidade. Deixa pra aula mesmo, porque senão eu queria... Aquelas perguntas que eu queria duas horas e meia pra falar só sobre ela. Então, essa fica pra daqui a duas semanas. Fiquem curiosas, mas não ansiosas. Pra não criar ansiedade. só curiosidade. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Bom dia. Estava relendo a frase ali. A reencarnação é a volta da alma, o espírito, a vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Da revolução que a gente tem hoje, a gente tem a questão da pesquisa por DNA, de árvore genealógica, etc. Quando Kardec codificou e trouxe essa frase, não se tinha esse conhecimento ainda. Então, a minha pergunta é o caminho que essa frase fala ou que se reportaria seria nesse sentido ou existe algo que a gente possa observar de uma forma diferente em relação às características físicas, às semelhanças, principalmente quando se fala que fulano reencarnou na família, assim, etc. Perfeito. Então, essa é uma pergunta que está muito dentro do nosso tema da ciência. porque, é claro, houve, e nós, a ULIE, um dos propósitos da ULIE é fazer exatamente essas ampliações, essas atualizações. Kardec falou lá em 160 e poucos anos atrás, será que ainda continua sendo considerado dessa forma, apesar dele ter dado uma direção? Mas, nesse sentido, sim. Porque, por mais que os avanços na própria engenharia genética tenham avançado, o que ele está querendo dizer ali é que vai haver uma herança genética. Sim, papai e mamãe, eu acabei de fazer essa brincadeira, papai e mamãe se conhecem, e para a formação, esse novo corpo que vai ser formado, ele recebe uma herança genética de cada um dos dois. Essa herança genética não tem nada a ver com a herança genética do outro corpo que ele habitou. Agora, vai haver uma interação. Então, uma das características, e a gente viu isso lá na terceira aula, uma das propriedades do perispírito, chama-se MOB, Modelo Organizador Biológico. É uma propriedade do perispírito. Quando o óvulo fecundado, nida, aí já ia, está vendo, ia acabar respondendo a pergunta lá. Quando ele nida, quando ele adere no endométrio, abre a possibilidade da conexão com o espírito reencarnante. Aí, esse perispírito que está prostado, ele está diminuído, para que ele possa se conectar, ele fluídicamente, energeticamente, se adere, e essa função começa, é o ponto de interseção do espiritual no biológico. Ele começa a interagir com o biológico. Então, a herança do espírito é propriedade do espírito, mas a herança genética, não. Então, o corpo novo formado, ele tem a ver com os seus novos pais. Agora, é claro que está dentro de um contexto das necessidades do espírito. Ele precisa, esse corpo, ele está adequado àquilo que você vai precisar aprender a vivenciar naquela encarnação. Então, o corpo nada tem a ver com o anterior. Isso vai nos levar, tem outra pergunta lá, mas só para poder chegar no ponto da ciência. Isso vai nos levar a uma linha de pesquisas. Por quê? Então, se não tem nada a ver, se esse corpo não tem nada a ver com o outro, como podem haver marcas de nascência que se referem a vidas passadas. Então, por exemplo, hoje, ainda hoje, esperem, a gente vai falar sobre essas pesquisas e o que acontece. Então, o cara era um policial, morreu de um tiro no coração, nasce uma criança com um septo interatrial lesado, da mesma forma da lesão que ocorreu com o policial. Então, quer dizer, aquela mácula emocional que aconteceu no momento da morte lá do policial, impregnou o perispírito de tal forma que essa função MOB, modelo organizador biológico, quando interagiu com o novo corpo, imprimiu aquela marca passada. E aí, o corpo nasce com aquela debilidade, com aquela malformação congênita ou com marcas, às vezes cicatrizes e vai por aí afora. Mas isso a gente vai falar nos slides daqui a pouco. Mas o corpo em si nada tem a ver, a afirmação dele continua verdadeira ali. Pois não? bom dia. Bom dia. E sobre a questão, digamos que, a herança kármica da família, no caso, por exemplo, você falou sobre a herança do espírito, mas no caso, eu já ouvi falar, não sei se pode me corrigir, sobre a herança kármica da família, dessa criança, no caso, desse pé. Bom, a gente está fazendo um curso de espiritismo, então é bom a gente separar o joio do trigo em alguns momentos. Até a própria palavra kármica é uma apropriação que o espiritismo faz de uma outra filosofia, porque karma significa algo que não é o que a gente se refere quando a gente fala de karma. Então, eu precisava entender melhor o que você está tratando como herança kármica, porque da família, você não tem uma herança da família. A família vai te trazer hábitos, costumes, permitir desenvolver habilidades, mas isso tudo soma para o espírito, a gente precisa olhar a individualidade, o espírito. Esse espírito que tem a sua carga, a sua bagagem pretérita, ele a reimprime não de forma a que você continue na mesma pegada. O que eu quero dizer com isso? São muitas dimensões na vida para você se desenvolver. Então, por exemplo, vamos supor que na vida passada, estou inventando aqui uma história, eu tenha sido um músico, eu acho que eu fui um roqueiro muito doido, cabeludo, sexo, drogas e rock and roll. Aí, resumindo, venho para essa encarnação agora, careca, não bebo, não é fazendo apologia a nada, não tenho nada contra o velho, mas não consigo, já tentei, não vai, e caretíssimo. Então, o que acontece? Por quê? Porque nessa encarnação eu preciso aprender outras coisas, aquilo que eu vivi nas artes, na música e tal, foi uma habilidade, nessa eu venho engenheiro, olha só, primeira formação, ciências exatas. Então, porque necessidade de desenvolvimento em outra área, tudo aquilo que eu vivi lá, não importa se foi com a família, essa, talvez, você se chama de herança kármica, mas aquilo que se tornou habilidade, conhecimento do espírito que eu sou, eu trago para cá, mas só como base para novos horizontes, para novo aprendizado. Então, o espírito não perde nada, tudo que você viveu, essa chamada, então, herança kármica, tudo que você viveu e aprendeu, é seu, não se perde, ele vai ficar armazenado lá no perispírito. Aliás, só para, eu gosto de aguçar a curiosidade de vocês, antes de vir para cá, agora de manhã, eu estava dando uma aula num outro ciclo, e a gente estava falando da teoria das três memórias. Essa teoria das três memórias é aquilo que você vive aqui, memória cortical, se torna uma habilidade, vai para o perispírito, fica guardado no perispírito, só que quando você chegar a espírito puro, isso chegou como um conhecimento, apreendido para o espírito, você não tem nem mais perispírito, porque você já é espírito puro. Então, essa evolução, ela não se perde, tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, continua sendo seu, independente das, mais de 50 reencarnações, aquilo tudo que você viveu, que aprendeu, está lá, como base para um novo, uma nova oportunidade de aprendizado. e assim a gente vai aprendendo nas diversas dimensões na vida, aprendendo sempre, se desenvolvendo. Certo? Então, espero ter, é porque quando a gente fala karma, essa palavra, o espiritismo se apropriou, mas ela quer dizer uma outra coisa, um ciclo de, uma roda de aprendizado que não é exatamente a forma que a gente aplica ela no real. meu xará Luiz aqui, quer perguntar, os microfones estão todos lá atrás, o pessoal vai agora, maratona. E aí, xará? Eu queria saber em relação a constelação familiar, tem alguma coisa a ver com o espiritismo? Não, Bert Hellinger é o criador, hoje ela já está, já difundiu para vários, não tem nada a ver com o espiritismo, não é uma, uma ideia espírita, mas há algo que o espiritismo pode analisar, porque na maioria dos casos há um mediunismo, o que acontece lá, mas não é uma, uma, um procedimento, sei lá como é que eu posso dizer, não é uma prática espírita, não é. Dona, Dona, Eusa, é a gatinha da turma, a senhora é a gatinha da turma, a sua gatinha, não há dúvida nenhuma, a gatinha é a minha alma, o seguinte, ele agora, eu falei, que gatinha é essa? É, não, eu concordei com ela, eu concordo, é mesmo. a idade está nos olhos de quem vê, eu vejo 18 anos aqui, 9 e 4, vocês estão vendo a espírita? Não, eu vou poder saber que é para inspirar as pessoas. Todos estão inspirados, todos que estão aí. Mas a minha pergunta é o seguinte, mesmo na minha cabeça, eu acreditei que quando há, por causa de aborto natural, é o espírito que não quer, desiste, é isso, o bebê desiste. É uma possibilidade. Eu não vou, não vou e não venho. É uma hipótese, é uma possibilidade, pode ser. É, pode ser. É que às vezes, eu vou usar o termo que a senhora usou. Quando meteram na minha cabeça, aí dá a sensação, às vezes, de ser a única possibilidade, de que isso aconteceu, porque é isso. Então, a gente pode só ampliar isso, dizer o seguinte, é uma possibilidade, pode ser, porque existem outras possibilidades, porque isso aconteceu. Se encaixa, como uma possibilidade. se a gestação não foi a termo, se ela não se concluiu, pode ter essa explicação, porque o espírito pode ter desistido, sim, mas ele pode ter também a necessidade de ter só aquele período ali, só aquela experiência, e aquilo já foi o suficiente para ele. bom, de novo, eu falo, essa aula tem que ter quatro horas, porque... Tem que ter umas cinco aulas, tem que ter três só. É, ou cada aula com quatro horas, aí dá para a gente desenvolver tudo. Porque, imagina o amor da mãe que concorda em que aquele determinado espírito fique só aquele período ali, e depois ele se vai. Mas, já houve aí um amor imenso, porque aquele espírito precisava, tinha necessidade de passar aquele periodozinho ali na vida uterina só. Então, é uma hipótese, é uma possibilidade. Luiz, só uma dúvida. É porque eu sou muito detalhista, né? Aí eu estava lendo aquela frase ali de Kardec, que ele fala que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele que nada tem em comum com o antigo. Então, assim, pensando no corpo, no corpo físico. Eu vou usar me discordar um pouco de Kardec quando ele fala ensinada, até porque nem tudo nos extremos, né? Porque eu posso no meu corpo físico repetir gênero, repetir raça, repetir algumas experiências, algumas características e até a questão das marcas, algumas marcas. Então, se eu trago, não significa que estou do nada. Então, assim, a minha discordância tem sentido ou esse nada é relacionado a outra coisa? Você tem absoluta razão em discordar, não tem problema nenhum de discordar. Então, o que eu vou te falar agora, eu vou te falar em relação a como eu penso e a como eu entendo o que ele está dizendo ali. Eu acho que é a mesma dúvida que a pergunta dele ali foi muito próxima disso. Ele está se referindo ao corpo físico. Ponto. O corpo físico nada tem a ver com o passado. Sabe por quê? Porque esse seu corpo ítio tem a ver com a herança genética do seu pai e da sua mãe. Se você teve uma outra vida, mesmo que você tenha sido com as mesmas características, esteja inserida numa mesma sociedade, aquele corpo físico tinha a herança genética de outros pais, de outra formação. Ele está falando do corpo físico. Ponto. Então, nada tem a ver com o outro. Corpo físico nada tem a ver com o outro. Ah, tem característica do outro? Tem, porque foi o que eu expliquei. Eu estou, agora, 1910, estou encarnado aqui como Julinha. A Julinha morreu num acidente de carruagem. E, nesse acidente, quebrou a perna e entortou a perna. Bom, aí agora, eu nasço João. Mil, 2000, nasci João. E nasci com a perna torta, que tem a mesma característica da Julinha, lá em 1910. Esse corpo físico nada tem a ver com o outro corpo físico. São dois corpos absolutamente diferentes. Agora, essa característica que foi impressa no novo corpo tem a ver com o espírito que eu sou e não com os corpos. Por quê? Porque naquela função, isso que eu explicava, MOB, Podelo Organizador Biológico, o perespírito traz impregnado nele as suas emoções, as máculas, aquilo que você viveu. Então, se no momento daquela morte, essa carruagem passar na perna, entortar a perna, maculou o perespírito, na próxima encarnação, quando o perespírito interage, intercede na formação do novo corpo, ele imprime aquela característica. Então, o corpo não tem nada a ver, mas a característica não tem a ver com o corpo, tem a ver com o espírito que eu sou. Daí, os estudos aí, Ian Stivison, Bernaget, Jim Tucker, enfim, uma infinidade, a gente vai ver sobre esses pesquisadores aí, trazem essa pesquisa de marcas, de sinais, de malformações, de lembranças, mas que não tem a ver com essa afirmação de Kardec, porque o corpo nada tem a ver. O que tem a ver, o que intercede nisso é o espírito que nós somos. mas a herança corpórea, não. É a forma que eu entendo essa afirmação aí. Demorei tanto que... Ah, respondeu. Pronto, eu ia dizer que eu demorei tanto que ele desistiu. o questionamento da jovem alma, da uma gatinha, que é bacana, ela falou, me sentia, me fez despertar, me fez despertar algo, falou sobre a interrupção de uma gestação. A gente sabe que é a questão do Lívia Mitro, da escolha da alma às vezes de desistir, né, e me veio um outro sentimento aqui, interromper para despertar a continuidade. Então, quando a gente fala da interrupção para despertar uma continuidade, é dessa vida que é contínua, né, é dessa vida que é infinita, da alma mesmo, a essência da alma ou do espírito como vocês relatam aqui, é despertar um sentimento como a gente sai da vida das pessoas, como as pessoas saem das nossas vidas, da responsabilidade afetiva de passar pela vida dos outros. Então, despertar este sentimento porque é contínuo. Enquanto não estiver desperto, nós somos o tempo todo interligados. Não existe barreira, né? então precisa despertar isso. Enquanto aquele sentimento fica latente ali de uma interrupção, né, é algo que está nascendo, que está sendo desperto. Bom, ok. Eu acho que eu vou, porque, só trazer um exemplo aqui bem rapidinho antes de chegar a pergunta lá, do seguinte, imagina, só para a gente, essa história não existe, estou inventando agora. Imagina que um determinado espírito nasceu tetraplégico, desculpa, peraí, deixa eu voltar, nasceu normal, né, plena vida, e num dado momento ele tirou a própria vida, se matou. Bom, ele vai reencarnar, aí ele reencarna de novo, numa outra família, num outro lugar, uma nova vida, mas aquela tendência suicida permaneceu, ele se matou de novo, tirou a vida mais uma vez. Bom, aí ele teve uma nova oportunidade, outra encarnação, nasceu em outro lugar, outro corpo, outra família, e ele se suicidou de novo. Aí, bom, qual é a maneira, dentro do que você está colocando agora, que a gente está interligado, e os sentimentos, ele precisa despertar para a vida, ele, alguma questão, né, ele não conseguia seguir na vida, ele tirava a própria vida. Aí, ele vem numa nova encarnação, tetraplégico. Bom, com ele tetraplégico, ele não consegue tirar a própria vida. Foi a única maneira da providência divina dar uma longevidade àquela encarnação, porque ele não conseguia tirar a própria vida, e conseguiu sentir o amor de todas aquelas pessoas que estavam em volta, cuidando dele. Então, essa interação, o que você acabou de, é o que vai promover o entendimento do Espírito para a necessidade da vida. Então, é claro que, eu estou inventando essa história agora, essa história não existe, mas é só para poder trazer, para a gente entender essas oportunidades, essa relação da vida pela reencarnação, o que ela traz de aprendizado para o Espírito, em todas as dimensões. Então, mais ou menos isso. Bom dia. Bom dia. E a questão da impressão digital, pode ser besteira, mas eu já ouvi falar que a impressão digital é sempre a mesma em qualquer reencarnação. Isso é verdade ou mentira? Eu acho que é uma história que contaram para a senhora. Não é, não. Não tem uma relação, não existe nada que prove isso, nunca ouvi falar em nenhum, nada que consiga comprovar. E isso traria um problema grave para os nossos institutos de identificação. Porque imagina que o meu tataravô tenha sido eu e a mesma impressão digital e ele fez uma besteira lá e agora, na hora que eu boto a minha impressão aqui, vai bater com a dele lá. Então, eu acho que essa informação aí não procede, não. Bom dia. Bom dia. O senhor falou sobre a questão física e os espíritos que reencarnam com um intelectual autismo, símbolo de Dawa, tem uma explicação sobre isso? Tem, sim. Por exemplo, o que se percebe, inclusive, é que o espírito que está agora encarnado com o Dau, houve numa outra encarnação algum motivo para que ele não quisesse encarnar agora. Mas é necessário que encarne. Ele vem fechado, ele vem ali recolhido. Então, é claro que o que eu estou te falando agora é parte um pouco, ainda não se tem uma clareza sobre isso, parte um pouco de algumas especulações, de algumas análises, o que a gente não pode generalizar, não pode dizer, isso aqui é assim para todos. Não, não dá para dizer isso. Mas tem uma relação, sim, com o que ele viveu na vida pretérita, no que aconteceu no passado. Mesmo que seja, a gente está falando de uma questão psíquica, mas poderia ser uma questão física também, dentro do corpo físico. Acho que agora aumentou aqui, né? Falando baixo, né? Vou falar muito bem para frente. Tá bom, vou falar mais alto. e disciplinar o que acontece. Bom, vamos avançar um pouco mais então aqui. Bom, aí entender as diferenças, né? A gente falou então que o Espiritismo, aí agora eu vou falar alto, vai dar a microfonia. Então, as diferenças, porque a gente falou que o Espiritismo não é o proprietário da ideia que outras filosofias falam sobre a reencarnação, mas não da mesma maneira, de forma diferente. E aí, por exemplo, qual é a diferença da ressurreição? Quem me diz aí o que é a ressurreição? É a forma que é falada no catolicismo, né? Ao mesmo corpo, né? Então, a volta da vida, aí imagina, aí imagina, meu bisavô, que desencarnou há sei lá quanto tempo, foi sepultado e aquele corpo que ele utilizava já se desintegrou todo, né? Os átomos que formavam aquele corpo já viraram mangueira lá no cemitério, outros viraram o barro do tijolo que virou bloco de construção, enfim, se desintegrou tudo, né? Se cremou, as cinzas que ficaram ali também se desagregaram, né? Foram para formar outras coisas, nada se perde, no universo a gente sabe que nada se perde, tudo se transforma, né? Só que, aí agora eu volto para aquele mesmo corpo, o que é que eu vou fazer? Imagina que uma molécula virou mangueira, vai virar um pedaço da manga com um pedaço do tijolo, não dá. Então, essa ideia da ressurreição é uma ideia que a ciência não consegue comprovar, né? A volta do corpo, do espírito ao mesmo corpo, a gente não consegue conceber. Bom, aí vem a ideia da mentepsicose. A mentepsicose é a ideia reencarnacionista que, por exemplo, os hindus têm, que não há uma progressão, ou seja, você ganhou nota 10 quando nasceu, viveu mal, vacilou, perdeu um monte de ponto, chegou lá no final, você tem dois pontos, três pontos, a próxima encarnação, menos três, sei lá, aí você vem um animal, vem uma tartaruga, imagina, né? Enfim, não é uma ideia que o espiritismo faz, porque para o espiritismo a gente prega que não há retroação na evolução, você não evolui, você só avança. E uma vez tenha alcançado a complexidade de animar corpos humanos, o espírito não pode atuar em corpos menos complexos, menos evoluídos do que o corpo humano. Eu gosto de trazer, e acho que falei isso na aula de espíritos aqui para vocês, se a gente for fazer uma grosseira comparação com o computador, se a gente pegar lá aquele computador lá, só quem é jovem há tanto tempo quanto eu vai lembrar lá do PC-XT, que tinha aquela tela verdinha, e que você tinha um disquete desse tamanho assim, que parecia um LP, que você colocava lá para rodar o DOS, aí você, o Alexandre que gosta lá, que o Alexandre é TI, aí você botava lá, para escrever um texto você tinha que botar WS5, não é não Alexandre? Aquele o PC-XT lá com DOS, aí o Word Star 5, lembra? Aí você dizia lá WS5 contra barra, sei lá, aí aparecia lá o Word Star e você digitava o texto. Bom, se eu pegar esse computador e agora pegar o Windows 11, qual é o mais atual? 11? 11, né? Pegar o Windows 11 e colocar lá nesse computador, vocês acham que vai funcionar? Não, nem tem espaço físico, não tem nada para isso, né? Não vai funcionar. Então, imagina que o software é o espírito e o hardware é o corpo físico. Então, se você pegar um software muito avançado, nós, né? Os espíritos que somos agora e querer colocar num corpo menos complexo, não vai rodar, não funciona. Então, é essa a ideia que o espiritismo traz a respeito dessa evolução que a reencarnação proporciona. Mas, na mente é psicose, isso é possível. então, aqueles filmes que a gente vê que o pessoal não lembro agora o nome do filme, mas estão procurando lá um monge e ele reencarnou numa vaca em algum lugar e aí eles estão procurando onde está aquela reencarnação do monge budista lá e tal, mas isso é filme. Pois não. Bom dia, eu tenho uma dúvida. Em alguns casos de acidentes ou cirurgias e que as pessoas ficam, entre aspas, mortas por algum tempo ou alguns minutos e depois elas retornam, eu gostaria de saber o que acontece com esse espírito. Ele se desliga do corpo físico por algum tempo e retorna? Tem algo que intercede por esse retorno do espírito ao corpo físico? Tem uma ligação que ele tem, nossa coordenadora acabou de falar aqui, na aula passada que falou da libertação, falou sobre isso. Tem um cordão fluídico chamado cordão de prata que ele mantém a ligação do corpo e do espírito. Então, o que você está relatando é o que a gente chama de EQM, que é a experiência de quase morte. durante essa experiência o espírito se mantém ligado. Então, o que vai interceder para que ele não se desligue é que a ligação não se rompeu. Então, por mais que ele tenha permanecido fora do corpo durante um tempo, enquanto está se cuidando do corpo físico, ele ainda se mantém ligado. Por isso, foi só uma experiência de quase morte. Para que fosse morte, rompeu o cordão de prata, aí ele não volta mais, aí morreu, definitivamente. Certo? Então, agora, pode ter, não sei se a sua pergunta foi nesse sentido, pode ter uma intercessão de outros espíritos, de terceiro? Sim, pode ter. Ou não, também não quer dizer que seja uma obrigatoriedade, mas pode haver uma ajuda de outros espíritos para que ele retorne? Sim, pode ter. Ok? O Alexandre fez, pensei que tinha alguém, não, né? Então, avançamos um pouco mais. Bom, então está claro as diferenças aqui, voltando, o que é a ressurreição, o que é a reencarnação da nossa forma de ver, espírita, ou a reencarnação da forma oriental, hinduísta, de pensar. Está claro isso? Beleza. Bom, vamos falar então agora um pouco sobre essas provas, né? Da reencarnação. É aí que eu quero ver se a gente acredita nesse negócio ou não, né? Então, olha, primeiro, quais são os campos de pesquisa? Onde se fazem as pesquisas a respeito da reencarnação? Primeiro, desculpa, eu não consigo daqui ver seu nome, mas você acabou de perguntar, sobre a EQM, que é a experiência de quase-morte. Então, para vocês terem uma ideia, no Canadá já existe uma cadeira de pesquisas sobre reencarnação há muito tempo. A gente vai ver mais à frente sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que isso chegou no Brasil agora. Lá na Universidade de Juiz de Fora, lá em Minas, já tem uma cadeira, uma matéria que trabalha a pesquisa sobre fenômenos projeciológicos, inclusive o EQM. Então, se estuda a reencarnação, se pesquisa a partir de lembranças espontâneas em crianças, em sinais de nascença, sobre as pessoas que relatam ter vivido esse fenômeno projeciológico, que é o EQM. Então, no Brasil, a questão da reencarnação já chegou à academia, já se está estudando isso na ciência. Memórias espontâneas em crianças é outra linha de pesquisas e a gente vai falar um pouco sobre essas pesquisas sobre crianças que lembram de encarnações passadas e relatam, olha, eu vivi em tal lugar com tal pessoa e era assim, era desse jeito e tal, então lembranças espontâneas. Outra linha, através dos desdobramentos, quer dizer, quando você está fora do corpo de forma consciente e você consegue ter as informações da sua vida passada, de onde você viveu, com quem viveu e etc. Então, é uma outra linha. Aí, características inatas, então, a gente falou, né, Kátia, agora, dessa interseção do perispírito nos novos corpos formados. Então, vem com características congênitas, com questões que não são daquele corpo físico, mas da impressão que o espírito causa a ele e reconstrói ou ele modela um novo corpo dentro daquelas características anteriores. deixa o microfone aqui, Alexandre, Alessandra, vamos trabalhar. Tem duas perguntas, tem a Kátia e a Vânia. depois de mim mesmo? Não, é sempre, é algo que eu nunca resolvi, né, de repente eu resolvo aqui agora, sobre sonambulismo, quando você fala ali do desdobramento, do viagem astral, sonambulismo é uma viagem astral? Eu já ouvi várias explicações, já li. Eu já estava aqui semana passada. Hein? O repú. Então não repete não, o repú. Mas responde aí, que eu tenho um bocado de dúvida do pessoal para responder. Eu ia perguntar assim, quem foi que deu essa aula que você não gravou isso? Eles faltaram a aula, por isso que eles não sabem, não foi porque a participadora foi ruim não, viu? A aula dela, imagina se eu vou agora falar o que ela falou na semana passada. Quem foi? Eu vou ser indisciplinado. Depois, quando acabar, eu te falo. Eu acho que eu vou levar uma bronca de Alessandra, porque eu estava aqui na aula passada e eu tive vontade de fazer uma pergunta. A gente não merece, por favor. O que tu diz a pergunta 1, o item 1, que foi o questionamento que o colega fez ali atrás. Como o Espiritismo é uma tríade, não sabe que a ciência está envolvida nessa tríade, eu pensei em perguntá-la na semana passada, mas para não estender muito, não fugir da trajetória, do conteúdo que ela precisava concluir e estava em cima da hora de terminar. Isso ficou, essa inquietação ficou. Dentro da ciência, a gente sabe que a sedação, quando vai passar por uma cirurgia, e eu acredito que até a própria ciência já trouxe algum norte a respeito disso, de que esse afastamento da alma, se essa quantidade de sedação for mais alta, existe a possibilidade de não, desse cordão, ser desligado. Eu queria, se vocês pudessem falar um pouco sobre isso, eu não trouxe, sinceramente, na aula passada, não só por isso, porque eu quis pesquisar também, e eu não tive tempo de pesquisar, e agora a questão voltou. Então, se der para vocês falarem, se não der, eu vou aguardar. Em um minuto, bem tentando ser o mais sucinto possível, de fato, a indução de drogas, ela leva a um estado alterado de consciência. Para que haja a separação, a descoincidência, chamada descoincidência, que é a separação do corpo físico e do corpo espiritual, ele pode ser através da indução de drogas. Então, os anestésicos criam esse estado alterado de consciência, capaz de fazer com que haja o afastamento. Bom, daí é que o uso da medicação, da droga, para isso, provoque o desligamento, aí entram em outros processos de fadiga física, porque o uso contínuo da droga te leva a uma condição de não poder ser utilizado como veículo para aquela determinada encarnação. Aí, isso pode levar, não quer dizer que o afastamento é o que provoque isso. Eu não sei se a sua dúvida é em relação a se a indução por drogas pode provocar ou se todas as vezes que faz isso vai separar. Não. Se a dúvida é essa, não. Mas o uso contínuo, a gente tem aqui meu ídolo, Michael Jackson, chegou um momento que ele não conseguia dormir, tinha que ir lá o Propofol, aquela droga que induz a anestesia, ele usava em casa. Tanto foi, tanto foi, tanto foi que teve uma hora de fadiga. então essa, não, essa informação eu não tenho, não tem relatos disso. O uso contínuo, gerando a fadiga, pode levar a isso, mas numa dosagem não tenho esse relato, não sei se isso faz. Agora, que de fato promove o estado alterado da consciência? Sim. Ayahuasca, aquele chá de ervas e tal, te leva a um estado alterado de consciência, mas aí é outra história. Bom, TVP, a terapia de vidas passadas, essa é uma linha de pesquisas a respeito da reencarnação e tem uma infinidade de pessoas que utilizam essa técnica. Aí, vamos lá, dez inatas. Todos nós, ao reencarnarmos, trazemos uma vaga lembrança do nosso conhecimento passado. Nenhuma parte do aprendizado é perdida. Então, a gente está ratificando aquilo que a gente falou, o espírito não perde nada, ele vai sempre acumulando e aprendendo. Aí, o espírito, quando liberto da matéria, pela morte ou pelo sono, pode, sobre certas condições, ter acesso a essa memória passada e revelar uma inteligência superior a que se utilizava. Quase sempre, uma parte do aprendizado fica inibida para que o processo de aprendizado continue. Então, ele fica como base, foi o que a gente falou, como base para possibilitar a que o espírito se desenvolva em outras áreas, em outras dimensões da vida. Afinal, quando a gente fala assim, uma pessoa é evoluída, se eu perguntasse para vocês agora, o que você considera uma pessoa evoluída? O que vocês me responderiam? não vai ouvir nada. Eu acho que uma pessoa evoluída aqui é o meu senso comum, depende da área da evolução. Então, nós podemos ser evoluídos em uma determinada área e outra não. Como a gente viu aqui em aulas passadas, falando do espírito de Hitler, que ele era um espírito evoluído intelectualmente e veio para tentar se evoluir moralmente, mas ele não evoluiu. Ele continuou evoluído intelectualmente, ele pode até ter estacionado moralmente e de repente até agregou alguma coisinha que a gente não sabe se não era coisa pior antes. Então, é a minha opinião. Então, perfeito. Quando a gente fala de evolução... Eu considero na minha... pouco conhecimento que a pessoa evoluída é aquela que tem abertura e aceitação dos novos progressos no sentido de todas as áreas. Ciência, religião, isso e aquilo. E vai se adaptando e crescendo ali. Perfeito, Dona Elza. Em todas as áreas. A Kátia bem disse também que a gente fala que uma pessoa evoluída porque a gente vê uma dimensão, um aspecto em que aquela pessoa avançou. Mas quando a gente fala de evoluído, a gente está falando de todas as dimensões da vida, de todos os aspectos possíveis para o desenvolvimento humano. Então, aí a Denauer traz uma forma que eu achei, já me apropriei, que evolução é aquisição de habilidades. quanto mais habilidades você tiver, mais evoluído você é. Habilidade nas diversas áreas da vida. Então, a aquisição de habilidades é que vai determinar que aquela determinada pessoa é evoluída ou não. Porque antigamente, sabe o que eu pensava? Quando eu via essas pessoas muito religiosas, muito ora e tal e medita, nossa, que pessoa evoluída, eu não pensava, né? Ela era espiritualizada. Então, nessa dimensão, ela estava em conexão, legal, mas em outras áreas precisa haver o desenvolvimento. Então, isso é evolução, é aquisição de habilidade nas diversas dimensões da vida. Aí a pessoa é evoluída. Bom, falar um pouco agora sobre esses pesquisadores, muitos deles, como eu falei para vocês, não têm nenhuma relação com o Espiritismo. Pessoas da ciência, cientistas, céticos, que não têm nada a ver com nenhuma das filosofias religiosas ou qualquer das filosofias reencarnacionistas, mas começaram a pesquisar a respeito porque o fenômeno começava a se mostrar de algumas formas, através de lembranças, espontâneas ou através de marcas, enfim, de alguma forma aquilo foi chegando e cientistas, pessoas que estavam dispostas a tirar a prova real do negócio, será que isso é verdade mesmo e tal, alguns até com a intenção de desmascarar, de dizer, olha, isso aqui, deixa eu fazer logo um negócio aqui para provar que isso não existe, calar a boca desse pessoal que ficam falando sobre isso e ao longo da sua trajetória mudaram de ideia. Mas, talvez a gente possa dizer que um dos precursores da pesquisa reencarnacionista seja o professor Ian Stevenson. Então, olha, em 1964, ele abandona o cargo que ele tinha lá na universidade para se dedicar à pesquisa do fenômeno da reencarnação, o qual foi pioneiro nas pesquisas sobre reencarnação. Como eu falei, a gente pode dizer que ele é o precursor. Então, dedicou 40 anos a estudos científicos com mais de 3 mil casos e as linhas de pesquisa dele, ele descreve sobre marcas de nascença e defeitos congênitos, crianças, por exemplo, que nascem com uma mancha aqui, uma vermelhidão e que na pesquisa dele ele vai relacionar que na vida anterior houve uma queimadura, por exemplo, morreu num incêndio e ali naquela área foi uma área que foi muito queimada, ela agora vem com aquela marca, às vezes marca no rosto, golpes de espadas de uma vida passada, cortou a orelha, estou inventando aqui, aí agora nasce com uma malformação na orelha, enfim, essas são as marcas das que ele se refere. Isso para a gente não confundir, porque, por exemplo, tem famílias que tem aquele sinalzinho que diz assim, ah, isso é sinal de família, o fulano tem, o ciclano tem, aí na mesma família você vê três, quatro pessoas com uma marquinha igual, não é esse sinal que a gente está falando, é uma característica anatômica e tal, não é essa marca que a gente está falando não, a gente está falando de uma marca que se refira a uma mácula da vida passada e que ela é do espírito, ela não é da família, ela não é genética, ela é uma marca trazida pelo espírito, pela individualidade. Então, as marcas são consideradas grandes evidências do renascimento sucessivo. Stevenson estudou extensamente as marcas de nascença em crianças e chegou a resultados surpreendentes. Só para a gente conhecer ele, é um médico canadense, diretor do departamento de psiquiatria da Universidade da Virgínia. Ele desencarnou recentemente, recentemente, há alguns anos atrás, e hoje tem uma outra pessoa que chefia a cadeira dele de pesquisas. Mas o professor Ian deixou uma bibliografia imensa. Então, alguns livros que ele escreveu, sete casos sugestivos de reencarnação na Índia, três casos sugestivos na reencarnação no Ceilão, dois casos sugestivos de reencarnação no Brasil, sete casos sugestivos e vai por aí afora. Enfim, se a gente for olhar grosseiramente no mundo, a gente vai ver que tem muitos mais casos, muitos mais relatos lá na região do Oriente. Poucos casos aqui. Inclusive, nós temos um, tivemos, desencarnou já também, um pesquisador brasileiro que, inclusive, publicou também livros a respeito da reencarnação no Brasil. Agora, o que acontece? Agora, vamos para o real, como a gente diz. Se uma criança hoje chega na casa da família e diz assim, não, na vida passada eu era isso, eu era aquilo, a gente olha para a cara da criança e vai dizer assim, que imaginação, olha que criança, coisa de criança, que cabecinha criativa, fértil, a gente não dá atenção àquilo que está falando. De repente, ali, teria ali uma informação que se referiria de verdade a uma vida passada, mas a gente acaba ouvidando isso porque não faz parte da nossa cultura. Agora, lá no Oriente, principalmente nos países que professam o hinduísmo, o budismo, aí quando uma criança fala uma coisa desse, eles vão ouvir porque está impregnado na cultura deles a reencarnação. Então, espera aí, vamos ouvir aqui porque o que essa criança está falando pode dizer, de fato, quem ela foi na outra vida. Então, a gente tem um número de relatos e de estudos muito maior no Oriente do que no Ocidente. Eu relaciono isso a essa ideia que está muito mais impregnada lá do que aqui. Então, oi? Deixa o microfone chegar para a senhora. Agora, aqui Alexandre. Deixa só... Ah, tá. Fico feliz se eu puder tirar essas dúvidas da senhora. O professor que falou é a evolução. A gente admira muito as crianças de hoje. Eu mesmo tenho uma bisneta que acho mais de 13 anos ninguém diz. Não é só pelo crescimento físico a altura e tudo, pelo discernimento que tem. Telecto, né? Isso é o que? É cada espírito que está evoluindo ou é uma coisa geral, assim? E foi dito lá para ele, o senhor, o senhor, o senhor, disse assim, não, agora só vão pessoas assim. Aí manda os espíritos. É, tá certo. A forma da senhora pensar está correta. É porque há uma evolução natural, né? E nós, né? Fomos há milhões, de anos atrás, a gente habitava as cavernas, né? Fomos espíritos que tínhamos um intelecto muito mais reduzido, de certa forma, um aparelho físico apropriado a isso, né? Os nossos corpos eram apropriados a isso. Mas aí, outra encarnação, a gente aprendeu já alguma coisa. Aí vem outra encarnação, a gente aprendeu mais um pouquinho. e sucessivas encarnações, né? Que vão, a próxima aula sobre reencarnação, a gente vai falar sobre o processo educativo e que a reencarnação traz. Então, cada encarnação, a gente aprende uma coisa. Na outra, você já vem melhor. Aí tem outra encarnação, você vem, aprendeu mais, vem melhor ainda. E assim a gente vai. Então, o que a gente está podendo experimentar agora, e a senhora tem essa oportunidade maravilhosa de poder estar vendo espíritos que estão chegando agora para esse novo milênio que estão absolutamente apropriados a estarem nessa encarnação. Porque, por exemplo, eu tenho 60 anos. Eu, eu, quando eu era jovem há pouco tempo, que eu digo que agora eu estou jovem há muito tempo, não tinha nem computador, não tinha internet, não tinha. Eu, eu estudei, minha primeira formação foi engenharia, eu montei o meu computador em casa, eu estudei engenharia eletrônica, montei um computador em casa e eu comecei a aprender. Quando tinha aquela internet lá, aquela discada, que você ligava o modem e ficava fazendo aquele barulho lá para conectar, eu, às vezes, para fazer um trabalho, eu deixava o computador conectado a noite toda, que era mais barato, porque a internet era caro, e eu precisava baixar lá um arquivo, uma coisa qualquer. Enfim, hoje, os meus filhos já nasceram, todos eles, sabendo o que é o arroba. Então, os que virão estarão cada vez mais capacitados a viver nesse mundo. Nós estamos nos adaptando, porque somos espíritos saindo do século passado, então a gente está se adaptando nesse novo século. O progresso não está só para o espírito, está para tudo, então a tecnologia, tudo que o mundo oferece, está sendo cada vez mais complexo. Então, as almas, os espíritos, também têm essa complexidade e esse conhecimento. Por isso, a senhora observa, hoje, lá em casa, às vezes, as pessoas falam assim, a criatura superando o criador, porque às vezes eu chego uma coisa que eu quero falar, poxa, isso aqui eu não consigo, o filho, e eles vêm aqui um minuto, já resolveu aquilo, e eu falo, peraí, mas não é isso, eu quero que você me mostre como é que é, eu quero aprender. Não, pai, não tem paciência não, aqui, e o negócio já está feito lá. É habilidades desse século, dessa, então, perfeitamente a observação da senhora em relação à sua neta, que é, a mim, a para eles, é porque essa geração é muito prática, é uma geração que é tudo rápido e tal, então, enfim, eu digo que às vezes falta paciência para mim, porque eu quero que eles expliquem e eles querem ser rapidinhos assim. Vou pegar o microfone para a senhora. em se tratando dessas crianças, eu tenho o exemplo dos meus netos. Lá no Canadá, os dois dizem, vovó, você sabe que a gente nasce e morre, nasce e morre. E Marina, que minhas três filhas não têm, assim, uma ligação maior com o Espiritismo, sempre ficou ensinando a eles, e eu disse, eu não, veio deles. Sofia, ela tem cinco anos, no dia que meu genro morreu, 14 de 90, 1994, quantos anos depois, meu Deus, isso foi 1916, ou, 1916, né, a gente está em 24. Lá no Canadá, eu botando o Emily para dormir, ela falou, eu não queria que ninguém morresse, eu só queria que as pessoas nascessem. Aí eu disse, mas você teve algum amiguinho do colégio, ou mãe, ou pai, que morreu, para você estar tão triste? Ela disse, não, foi meu biso. Aí eu disse, e quem te disse que foi, seu biso morreu? E foi hoje, o dia que ele morreu. Aí ela disse, eu sei, e tem mais, vovó, a gente não vê ele, mas ele vê a gente. Aí vem Sofia, no mesmo dia, gente, eu tenho esse, esse, a vídeo dela. Mamãe, eu vou cantar para biso Guilherme. Biso, volte, por favor, biso, eu estou com muita saudade de você. Aí minha filha, mas ela não conheceu, ele foi falar, mas você conheceu o biso? Conheci, mamãe, eu conheci. E foram os cinco minutos que mandou para a minha, minha sogra, aí minha sogra, você acabou de chorar. E foi no dia seguinte que eu mostrei para a Emily, só que a Emily é canadista, nem tem português, aí ela disse, está vendo que eu estava certa, e a gente pensando, entre aspas, que estão loucos. É a coisa mais linda, vocês imaginarem, essa minha neta cantando para o biso. Como é que a gente pode ficar? São os novos espíritos que estão naturalizando, o que de fato a vida, de como a vida é, a continuidade do que somos. E que, imagina, se uma criança relata um negócio desse, há dois séculos atrás, ia para a fogueira, era bruxa. Então, olha, hoje a gente já consegue ouvir uma criança, fazer um relato desse, entender, aí a gente até bota assim, nossa, mas que intelecto, que coisa maravilhosa e tal, e entender que esse é um fato natural, mas a gente, tempos atrás, não conseguia conceber dessa forma. Então, isso é a evolução natural de tudo, da vida. Deixa só a Cátia agora, senão eu não consigo avançar ali. como a gente está falando aqui de reencarnação e ela trouxe um relato, eu vou falar bem brevemente, eu tenho uma amiga, que ela tem um filhinho, ela passou a frequentar o Harmonia depois disso, o filho dela, eles moraram perto do aeroporto, aí passavam os aviões e ele falava as características técnicas do avião pelo barulho, e ela achava que ele estava variando, alguma coisa assim. Aí, eles conheceram alguém da Infraero que mudou para o condomínio deles e eles estavam e o menino passou um avião e ele falou as características. Falou outro, ele falou as características, ele falou desse ano que está dando as características certinhas. Então, o que é isso, se não for, é a prova da reencarnação. Viveu em algum momento com essa experiência. Bom, deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Então, o que o professor Ian fala lá, marcas e defeitos de nascença? Crianças que afirmam, qual é a, a base da pesquisa, então, crianças que afirmam se lembrar de uma vida anterior foram encontradas em muitas partes do mundo, particularmente nos países budistas, hindu, do sul da Ásia, que é o que eu falava. Então, essa região mais oriental tem muito mais relato, talvez, está impregnado na cultura. Entre os povos xiitas do Líbano e na Turquia, as tribos da África Ocidental e do Nordeste Americano. Stevenson reuniu mais de 2.600 casos notificados de memória de vidas passadas, dos quais 65 relatórios detalhados foram publicados. E essas publicações estão nesse livro, que é onde a reencarnação intercede na biologia. Bom, eram um resquício de feridas em vidas passadas. São comuns marcas que se formam a partir de tiros, de facas, lanças, de espadas, de golpes fortes, de cortes na pele, queimaduras mais profundas, dentre outros. Então, essas marcas que aparecem na nova encarnação são marcas que foram impressas, imprimidas pelo perispírito no novo corpo. Por quê? Porque quando ocorreu na vida passada aquela situação, por exemplo, um golpe de espada, aquilo maculou de tal forma que impregnou o perispírito. Quando ele se conecta ao novo corpo e interage com o novo corpo, ele traz aquela formação da sua mácula e imprime isso no novo corpo. Aí as crianças nascem com aquela malformação congênita, com sinais com essas marcas. Por exemplo, esse aqui, com a orelha ali, é uma malformação congênita. Nasceu assim. Tem uma relação com a vida pregressa de uma mácula por ter sofrido um golpe de espada ali. Então, as marcas de nascença ficam mais fortes em decorrência de traumas ou feridas de grande intensidade que ficam gravadas no corpo espiritual. Então, só para ratificar o que a gente já falou agora. Pois não, deixa eu chegar o microfone para você. No caso, essas marcas são registros passados, né? Não são os registros, são reconstruções do que você viveu, do que o espírito viveu. Mas, no caso, essas crianças, né, que nasceram com essas condições, elas, no processo dela de desenvolvimento, vão ter que, digamos, se é um processo evolutivo, não ficou muito clara a pergunta. Não. como se o que aconteceu com ela, que a gente não está em constante evolução, só que essa marca ficou impregnada. Então, no caso, ela teria que se aprofundar naquele estudo daquela marca dela para ela poder entender alguma coisa e poder evoluir o espírito dela, ou por ter sido algo que foi uma situação, por exemplo, se dá uma situação anibatária. Não sei, estou tentando puxar alguma relação. Deixa eu te contar uma... Vou fazer igual a Jesus. Olha que pretensão a minha, fazer igual a Jesus. Vou contar uma história, uma metáfora para tentar traduzir o que você está querendo dizer. Eu sou, como eu falei, agora estou partindo para psicologia, estou estudando psicologia, me formo ano que vem, mas a minha primeira formação eu sou engenheiro e trabalho na engenharia há 38 anos. Há 30 anos atrás, numa empresa que eu trabalhava, eu dei um treinamento para uma pessoa e fiz uma pegadinha com ele, porque a gente estava estudando, eu trabalho com engenharia na área da medicina, equipamentos médicos, e eu peguei uma coluna vertebral e entreguei para esse menino, que era estagiário na época, e fiz uma pegadinha com ele. Isso há 30 anos atrás. Bom, eu estava agora em Belo Horizonte, no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, e ele estava lá. E ele levantou e falou para mim, por que há 30 anos o Luiz fez essa pegadinha comigo e foi assim, foi assim. Sabe o que aconteceu? Ele levou para o coração. Ele não diluiu, 30 anos depois, ele não diluiu aquela brincadeira que eu fiz com ele há 30 anos, quando ele era estagiário. resumindo, trouxe para o coração. Aí, agora, hoje, hoje, anteontem, que eu cheguei essa madrugada de lá, anteontem, eu jantando com ele, a gente foi num jantar lá da empresa, eu contei para ele que, na verdade, aquela pegadinha foi um equívoco, porque o que eu tinha que mostrar para ele, o meu chefe da época, me falou uma coisa e eu entendi outra e eu entreguei para ele uma coisa que não tinha nada a ver, então não foi proposital, mas quando eu percebi, na época, quando eu percebi que aquilo ia virar uma piada, aí eu deixei acontecer, mas eu, foi, na verdade, foi originado por um erro, por um equívoco. Bom, aí agora eu contei para ele, olha, você sabe por que aconteceu isso? Porque foi dessa forma. Aí ele, rapaz, foi isso, ah, então está tudo bem, eu acho que agora ele vai superar o trauma que ele ficou lá com o que ele levou para o coração e que está há 30 anos que aquilo estava incomodando ele e que ele agora ele botou para fora. Bom, vamos lá, o cara que levou lá um golpe de espada na encarnação passada, nessa encarnação ele vem e imprime isso no corpo físico, sabe por quê? Porque ele não liberou aquilo, ele não superou aquilo, aquilo ainda é algo que ele vai precisar trabalhar e é tão intenso, é tão forte, deixa eu ver se ele ainda está aqui, não, era o outro slide, é tão intenso que fez com que ele reproduzisse aquilo no novo corpo, porque ele não resolveu. Nessa encarnação ele vai precisar trabalhar isso, ele vai precisar desenvolver de tal forma que ele dilua isso, porque senão ele vai continuar imprimindo isso no corpo físico. Quando a gente fala de marcas de nascença, a gente está falando de um extremo, de algo que é extremo, mas muitas outras coisas em menor escala a gente traz na nossa mente e que elas se tornam o que a gente chama de crenças limitadoras. Então, tem uma infinidade de coisas que em todos nós estamos impregnados de coisas que a gente ou viveu no passado ou que viveu na infância e que, olha, isso não faça por causa disso e você passa a vida toda travada. Quando isso deixa de acontecer? quando você se resolver com aquilo. Então, da mesma forma, para esses espíritos que imprimem essa marca, vai deixar de acontecer quando ele se resolver com aquilo, quando ele tiver já entendido que aquilo ocorreu por um determinado motivo, mas que não precisa acontecer mais. Aí pronto, resolveu. Era mais ou menos isso ou não? Então, vai. A pessoa vai desculpando, viu? Não, não tem porquê pedir desculpa. que é maravilhosa essa bagagem. Eu quero ver o que é que fica e o que é que sai. Então, eu tive que entender se eu devia fazer uma sessão, uma coisa só para dúvidas, quer dizer, os assuntos, porque às vezes a gente se prende assuntos, mas foge do assunto, eu fico até ganhando, eu fico. Vamos sugerir isso para coordenação, a gente criar um momento de... Eu demonstro isso, mas eu fico interrompendo, fica perguntando, por que não faz isso? não. Vamos sugerir. Dúvidas. Durante o ano, tem quatro aulas extras, são os aulões, que é feito pelo Adenauer, então tem quatro aulões aí, que vai ter um agora, inclusive, né? Ah, então já existe, né? É. Eu não gosto de interromper a aula do facilitador, não, mas é porque eu estou me ficando meio caduca, então depois eu esqueço. A gente tem um quiz que vocês podem botar as dúvidas de vocês lá, se sair da aula com alguma dúvida ainda, ponha lá, tá? E a partir da semana que vem, eu ia botar isso no grupo, mas já estou dando o aviso, a partir das 10h10, a gente vai fazer essa resposta toda, tá? De todos esses apanhados das aulas de até hoje, tudo que vocês deixaram escrito lá no quiz e que não teve resposta, semana que vem, antes da aula, a gente vai responder, tá bom? Aí você já, quem quiser, quem deixou a pergunta lá e não foi respondido, semana que vem, 10h10, nós vamos fazer um bate-papo. Pronto, facilitador, desculpa a interrupção. Um tempinho antes da aula para fazer isso, tá vendo, dona Elza, que foi, foi aceita a sua proposta, tá vendo? Não tenho que pedir desculpa, não, perfeito. Bom, então, agora a gente passa para uma outra linha de pesquisa, né, essa professora, doutora Ellen Van Bach, eu não sei se a pronúncia certa é essa, Van Bach, é o Wambach, não sei, mas essa, ela, ela, doutora Ellen, deixa eu ler o texto aqui e aí eu vou falar sobre ela. Ela, 1982, ela fez um relatório de aproximadamente mil casos de pessoas que retornaram usualmente através de hipnose num grupo de recressão, a experiência do nascimento e antes desse. Um padrão desenvolvesse nitidamente devido aos relatos desses indivíduos que mostraram uma consistência considerável. Em muitos casos, o indivíduo lembra-se de uma vida prévia e do tempo entre as vidas. por que que a doutora Ellen começou a pesquisar isso? Por que? Ela começou a ver nos seus pacientes, principalmente crianças, de uma determinada faixa etária, que falavam sobre uma lembrança de algo que era anterior à vida, aquela vida, e anterior às vezes à vida uterina. E ela falou, peraí, tem alguma coisa aqui porque isso não é possível. Então eu vou começar a estudar isso. E ela selecionou então esses mil casos e ela chegou a uma determinada conclusão que é a mesma conclusão pela qual eu disse para vocês de que eu não acredito em reencarnação. Lembra do que eu falei isso no início? Não sei se vocês ficaram meio preocupados, como é que o cara vai vir dar uma aula de reencarnação e ele diz que ele não acredita em reencarnação. Sabe por que? Porque eu não acredito em reencarnação? Porque a reencarnação não é uma crença, ela é um fato. Então eu não acredito em reencarnação. Eu sei que é assim. Porque se acreditar, você está, pode ser que sim, pode ser que não. Não é dessa forma para mim. E a doutora Ellen, depois de estudar mil casos, ela publicou isso no livro dela. Ela publicou dizendo, olha, eu não acredito em reencarnação. Eu tenho a certeza que ela existe. Então, olha só, a ciência, e ela, meio que, espera aí, que eu vou desbancar esse negócio aqui, vou mostrar logo para todo mundo que não tem. Deixa eu pegar os casos aqui dos, meio que, vamos acabar logo com esse negócio. E ela, no final, ela publica isso no livro dela. Eu não acredito. Eu sei que ela existe. Então, não é uma questão de crença a reencarnação. Quando a gente está tratando a reencarnação como crença, é porque você está ainda naquele, não tem a certeza de que é assim a evolução natural. Porque somente através das reencarnações é que o espírito que somos vai ganhando, vai conquistando as habilidades que vão o tornar evoluído. não é a complexidade da aquisição de habilidades que denota a evolução do espírito. Não é isso? Então, através das reencarnações, quer dizer, a reencarnação é talvez o melhor e maior processo de evolução do espírito. Claro que no nosso dia a dia, toda hora, a gente está aprendendo alguma coisa, a gente está evoluindo. eu sempre gosto antes de começar a aula, fazer aquela retrospectiva rápida do que a gente já viu nas aulas anteriores. Eu sempre pergunto isso, o que a gente viu na aula 1? Foi o que? Na aula 2? Foi o que? Na 3? Na 4? Sabe para quê? Para despertar essa sensação da evolução, o quanto eu estou crescendo com o conhecimento que eu estou ganhando. Se eu perceber, olha, não mudou nada, volta, vai ter que fazer de novo, vai para a primeira aula novamente, porque não tem como, é um trem que a gente entra que a cada estação a gente percebe que é um lugar melhor. Então, se não estiver percebendo isso, tem alguma coisa de errado. E a reencarnação, ela nada mais é do que um instrumento fantástico de evolução para o espírito, de criar as possibilidades evolutivas para o espírito. Bom, aí essa doutora Ellen, ela usa no método dela a chamada TVP, a terapia de vidas passadas. E ela faz isso através de hipnose. Ela hipnotiza o paciente e faz com que ele vá se lembrando gradativamente das questões passadas. Lá no professor Stevenson, eu esqueci de falar sobre isso, que as comprovações dos seus relatos, eles são feitos da seguinte maneira. Por exemplo, uma criança que diz assim, olha, eu me lembro que eu vivi em Feira de Santana, estou inventando aqui agora, eu vivi em Feira de Santana, lá na década de 30, e lá tinha uma fazenda desse jeito, e o bezerrinho era amarelo, sei lá, o meu pai chamava fulano, minha mãe não sei o quê, e eu morri de febre amarela, inventei tudo, por favor, estou inventando história. Aí o que vai acontecer? Ele vai lá nos registros, nos cartórios lá de Feira de Santana, vai procurar se aquela pessoa que deu o nome lá, se ela existiu, onde ela morava, se tem algum registro da morte, porque se foi, por exemplo, um acidente no hospital tal, vai ter lá, que é o hospital que atendeu, tem lá o relato do óbito e tal, ou do que aconteceu. Então, através dessa, de cartórios, de hospitais, da vizinhança, olha, morava uma família tal aqui, morava sim, era proprietária aqui, mas vendeu para não sei quem, a gente sempre chega a essas informações. Então, a comprovação dos relatos era feita através dessa pesquisa, e muitas vezes ele teve que se deslocar para cidades muito distantes, para outras regiões, para verificar, porque a criança fala que lembrou a criança que está no Canadá, fala que lembrou de uma vida na Índia, ele foi atrás, inclusive, houve uma conexão com outros pesquisadores, hoje, talvez, os relatos que a gente tenha de reencarnações ou de lembranças espontâneas, vem através do professor Bernagé, na Índia, terreno super fértil lá de relatos a respeito disso. Então, é o processo, a técnica dela, é o processo provocado ou espontâneo por meio do qual o espírito encarnado ou desencarnado fica em condições de relembrar o passado. Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante a regressão de memória. Então, no cético-terapêutico dela, ela vai levar o paciente induzido por uma hipnose a lembrar disso. Então, a TVP se insere na abordagem da psicologia transpessoal, abrange recordações extraídas sob hipnose ou terapia de vidas passadas. Esse processo foi desenvolvido com fins terapêuticos, onde psiquiatras espiritualistas se utilizam de técnicas apropriadas para desenvolverem condições neuróticas de pacientes psiquiátricos, chamado TVP, terapia de vidas passadas. Então, ela é uma terapeuta, uma psiquiatra que resolveu desbancar o negócio e chegou àquela afirmação que a gente viu ali, da qual eu me apropriei e eu digo hoje, eu não acredito em reencarnação. Eu sei que é um fato, ela existe, não está no âmbito da crença e sim do fato, ela existe mesmo. Bom, e aí as pesquisas no Brasil, o professor Hernani Guimarães, lembra que eu falei de uma propriedade do pé-espírito, que tiveram duas perguntas que eu precisei falar dessa propriedade do pé-espírito, que é o MOB, o Modelo Organizador Biológico, foi o doutor Hernani que nomeou, foi ele que identificou essa propriedade e nomeou, deu esse nome, MOB. E é um grande pesquisador brasileiro, então, brasileiro, engenheiro, parapsicólogo, pesquisador da reencarnação e da existência do espírito, professor da pós-graduação da USP, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, o IBPP. Então, ele publicou um livro, um caso que sugere reencarnação, a reencarnação no Brasil, oito casos registrados, 75 estudados. Aí a gente vê, assim, a doutora Ellen, mil casos, doutor Stevenson, 2.600 casos, aí a gente agora fala sobre uma outra coisa. Aí no Brasil a gente vê 75 casos, porque a pesquisa aqui é algo muito mais difícil, é caro pesquisar. A gente não tem, infelizmente, a gente não tem verba, condição para criar a pesquisa aqui. Então, a gente acaba tendo um relato muito menor de casos. Mas, isso não tira a veracidade da pesquisa. Então, estudos com crianças entre 2 e 4 anos com recordações reencarnatórias registradas com a devida precisão, nome, localidade, etc. Então, da mesma forma, a mesma linha de pesquisa. A criança fala de uma, lembra de uma vida numa determinada região e aí se vai atrás das informações, através de cartórios, de registros de hospitais, etc., para chegar àquela conclusão, conclusão, se é verdadeiro ou não. Dentre os livros de Ian Stevenson, tem um que conta a história de um policial, foi que eu, acho que eu comecei a falar sobre isso, de um policial que, num dia que estava de folga, fora do dia de trabalho, ele vai lá numa loja de conveniência num posto de gasolina e estava tendo um assalto naquela hora. Ele, policial, mas ele estava paisano, estava fora do dia de trabalho para cumprir o seu dever de policial, reagiu. Quando ele reagiu, o assaltante atirou nele e o projétil atingiu o coração e ele morreu. Bom, ele tinha uma filha, esse policial. Ele tinha uma filha, a filha cresceu, casou, teve um filho e um belo dia, a filha, o menino fez alguma arte lá e ela foi brigar com ele, foi falar lá de alguma forma e ele falou assim, olha, quando eu era seu pai, eu fiz assim, 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 assim com você. Aí ela parou para olhar. Aí foram olhar para trás, quando esse menino nasceu, ele nasceu com uma malformação congênita no coração, o sépto interatrial dele estava rompido, teve que fazer uma cirurgia, já nasceu, tendo que sofrer uma cirurgia para fazer a reconstrução daquilo. Bom, aí quando eles foram fazer essa conexão, ela levou ele lá para o professor Steve, quando eles foram fazer essa reconstrução, pegaram lá as imagens da lesão do que o projétil fez no coração, era a mesma que a criança nasceu com ela. Então, quer dizer, esse menino é o pai e o filho, o espírito é o pai e o filho dessa pessoa. Enfim, relatos como esse tem um bocado nesses livros que falam a respeito das pesquisas de reencarnação. E como eu falei para vocês, olha, as linhas de pesquisas no Brasil, então chegou as faculdades, chegou a academia, isso. Então, deixou de ser um tema, deixou de ser um assunto que apenas permeia as mentes humanas, é um assunto que hoje está sendo pesquisado, que está se buscando entendimento e que precisa ser desancorado da religião, porque não é porque a religião fala que o espírito reencarna e que a pessoa morre e que o espírito volta, isso é visto, né, dentro de um de um viés religioso, mas não tem nada a ver, isso é um fato, não está vinculado a religião nenhuma. é fácil a gente entender que há milênios as religiões, as filosofias reencarnacionistas já trazem a ideia do qual o espiritismo agora, esse jovem, de 160 e poucos anos, vem se apropriando de pesquisas científicas para embasar a sua ideia e trazer de forma científica que a reencarnação é um fato e não uma crença. Bom, mas por que esquecemos o passado? Aí agora, aquela pergunta que não quer calar, porque o espiritismo vai dizer assim que há o véu do esquecimento, quem é que sabe me dizer por que você esquece e por que você não lembra? Por que a Vânia não lembra da outra encarnação? Por que, Vânia? Ainda bem, né? Por que? Por que a Luciana não lembra da outra encarnação? Você lembra da outra encarnação, Kátia? Você lembra ou não? Pois é, por que a gente não lembra? Quem que me diz aí? Seu Orliangus, por que a gente não lembra? Lembra que... Lembra... Hã? Deixa eu chegar o microfone com você. eu acho, eu acho não, a gente não lembra no geral, mas eu já tive uma experiência que eu tive um release de algum fato da minha reencarnação e depois desse release eu resolvi um problema muito sério que estava acontecendo na minha vida e consegui viver com mais tranquilidade, mas no geral eu acredito que não. Não lembra, né? Pois é, então, lembra que quando a gente falou sobre a aula de espíritos, lembra que eu fiz uma construção aqui, eu falei, olha, a gente vai planificar a ideia do ser que nós somos, né? Então eu falei que esse quadrado aqui era o quadrado da dimensão física, onde o veículo é o corpo físico. Esse quadrado aqui é o quadrado da dimensão do espírito, espiritual, quer dizer, é onde está o perispírito, lembram disso, né? E aquele outro quadrado ali é um quadrado de uma dimensão não material que é onde habita o espírito. Bom, quando eu nasci, né? Há 10 mil anos atrás, né? Quando eu nasci, eu comecei a formar uma memória chamada memória cortical. E tudo que eu estou vivendo nessa vida, nessa encarnação, está gravado aqui, na memória cortical, está no cérebro, né? As sinapses que vão acontecendo lá, as conexões entre as células do cérebro vão formando essa memória. Bom, o que disso aqui se torna uma habilidade vem para cá. Então, aqui eu não tenho um corpo emocional, aquilo que, as emoções que eu vivi estão para cá. O que eu vivi dos eventos, dos feitos, do que eu fiz, vem para cá, para um corpo chamado causal. Então, enfim, tudo que eu estou vivendo e que eu tenho a lembrança agora, está aqui. Bom, esse corpo morre, morreu. E com ele, morreu toda aquela memória cortical, porque estava no físico, era uma memória física. Acabou. Agora, o que ele aprendeu com isso, está guardado lá no perispírito. Bom, aí agora o que acontece? Vou reencarnar. Aí, tem ali agora um óvulo fecundado, ele nidou, aderiu à parede do hidrométrio, agora eu posso me acoplar a ele, acoplo a ele, começo a interagir, formou um novo corpo, cresci, formei uma nova cortical. Aquilo que eu vivi na vida passada está nessa cortical? Então, eu não lembro, porque está em outro corpo, está em outra memória. Por isso, eu não lembro daquilo que aconteceu. Agora, nuances do que a Kátia acabou de falar, nuances, pequenas lembranças de questões, sim, aí eu, porque não foi guardado lá no emocional, no causal, então eu posso ter essas nuances aqui, mas é exatamente o que viveu. Por isso, a gente não lembra do que aconteceu na vida passada. Mas é possível resgatar isso? É, porque está na memória do perispírito. Então, através da terapia de vidas passadas, através de outras terapias, você, do desdobramento, você consegue resgatar essas informações de vidas passadas, porque elas estão no seu registro perispiritual. Não. É, não, eu digo assim, ela perguntou, é importante lembrar, se houver uma necessidade, sim, se não houver, não vá atrás, porque, se for espontâneo, tudo bem, está vindo, não, às vezes precisa ir atrás se for por uma questão terapêutica. Tem uma mácula que você precisa resolver lá, um trauma que você precisa resolver, e aí você vai lá para você resolver e voltar, uma questão terapêutica. Se não é orientado, se não é por isso, não, agora se veio sozinho, tudo bem. Evidencia, né? Pois é. Bom, então, o esquecimento do passado é um mecanismo que permite o recomeço, atenuando os sentimentos de culpa, de remorso, de vingança. Então, o esquecimento é parcial, fica no estado latente, todo o conhecimento aprendido nas outras vidas, eles vão permanecer lá na sua memória. Então, imagina que eu e o seu Orleães, nós éramos gladiadores, lá naquela época da Roma Antiga, e nós estávamos lá no Coliseu, né? Cada um com a sua biga, e nós íamos lá com aquelas espadas de gladiar lá naquele espaço. Um belo dia, eu fui mais sagaz e, pum, tirei a vida do seu Orleães, lá daquela vida de gladiador dele, né? Resumindo, o seu Orleães lembra disso e ele falou, agora ele está dando aula lá na Uli, pera que eu vou lá que eu vou pegar ele agora, né? Por quê? Porque ele está lembrando disso tudo, né? Sabe o que vai acontecer? A gente não vai conseguir ser amigo, porque ele vai ficar sempre com raiva, porque fui eu que matei ele lá na outra vida e tal, a gente não vai conseguir ser amigo. Agora, ele não lembra, eu também não lembro. Aí a gente agora, ele fala assim, poxa, aquele cara é legal, né? Ele deu uma aula, é careca e tal, mas tudo bem, ele dá uma aula bacana. Aí a gente já marca aqui uma outra coisa, resumindo, a gente consegue construir uma relação nova, porque a gente não lembra. aí se lá na frente, né? Depois que os dois desencarnarem, falava assim, rapaz, mas você foi o cara que me matou na outra vida, mas nessa agora foi tão legal, foi tão bom, né? Que aí vai apagando o passado e a gente consegue uma nova construção e avançar a partir daí. Então, é importante o esquecimento do passado, porque permite que você crie uma nova relação, né? E, bom, vários inconvenientes da lembrança, poderia humilhar-nos imensamente na lembrança desagradável de muitos dirizes morais, a exaustão do orgulho, mas as vantagens também, oportunidade de recomeço, como eu falei, reconciliação com antigos, superação de traumas passados, tudo isso. Bom, eu deixei esse espaço aí para que a gente tivesse perguntas, mas o nosso tempo chegou no, o nosso tempo chegou no final, então eu vou sugerir isso, né? Se tiverem alguma pergunta, vocês coloquem no quiz, que como a nossa coordenadora já falou, a partir da próxima semana a gente vai ter um tempinho antes da aula, então a aula começa 10h30, 10h10, quem estiver aqui, quem estiver, verá, né? Poder perguntar e responder para não tomar o tempo da aula com as perguntas, né? Então esse seria o tempinho para isso, mas a coisa mais importante que eu quero falar para vocês, eu preciso desse um minuto final para falar, é o seguinte, não acreditem em nada do que eu falei para vocês, em absolutamente nada, não acreditem, mas vão atrás das informações, das pesquisas, de todos os trabalhos que existem, das publicações, porque se vocês acreditarem apenas no que eu digo para vocês, vocês vão ficar com a minha impressão a respeito disso. então, olha, essa é a linha de pesquisas e essa aqui é a bibliografia, fica pequenininho na tela, mas depois vai para o Classroom, né? A aula vai para o Classroom, então, lá vocês podem pegar essa fonte e procurar, olha, o que o Luiz falou está baseado nesses livros aqui, e aí vamos ver se é verdade mesmo ou não, está certo, pessoal? Então, por hoje, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima informática.